Música Tudo pronto, vai começar o campeonato municipal de futsal, troféu na Abishedid Expectativa muito grande, criados pela vovó em medicina, toca na bola, bola, rola, rola, bola, bola em jogo Começa o jogo, campeonato municipal de futsal, troféu na Abishedid Boa de público no ginásio aqui na Plana de Jara 2, em Bragança, falhou, acabou caindo a jogadora, chutou de primeira para o gol 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 Docriados pela vovó Isso mostra a grande habilidade que tem esse time, docriados pela vovó, olha o gol Olha lá, bote e rebate na área, goleiro soltou Gol Docriados pela vovó O time vence, que é um time bem treinado, passou a Ana, na cara do gol, pintou o golaço Gol Gol Docriados pela vovó Jogando lá pelo lado direito, a bola foi tocada mais na frente, uma bomba Gol Gol Docriados pela vovó Tem um trabalho bem feito ali pela Jaque, que faz esse trabalho, a Jaque também comanda a equipe Olha o lance, a bola tocada Gol Gol Docriados pela vovó Muito bem com os pés, acrescenta muito esse time docriados pela vovó, jogando como goleiro Olha lá, sobrou pra cara, bate e rebate Gol Gol Docriados pela vovó A vovó só deu um tapinha ali pra colocar pra fora, dá pra ter figurado essa Dá pra segurar, e o criados quer mais, quer mais Gol Docriados pela vovó Gol O que a gente tinha ali ó Ah, não aguentou Escalando, tá difícil de aguentar mesmo Olha a bomba Gol Docriados pela vovó E a Bia dominou mais atrás a Kaká Kaká também de frente pro campo ali Tocou Fez o pivô, bateu pro gol 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 Docriados pela vovó Bola alçada ali, a Jura dominou de costas Usou a força, virou, bateu de perna direita, Rafa E fez o nono gol, 9 a 0 Criados da frente A frente tentava a Bia Gol Saiu, deu um tapinha, a vitória dominou Chegou a Bia, chegou uma a duas em cima dela Quando Trelo apita o árbitro Termina o jogo Estreia, competição Campeonato Municipal de Bragança Paulista Troféu na Bia Bichedidi Feminino Criados pela vovó 9 Medicina Grande partida Criados pela vovó Criados pela vovó Pra cara expressivo 9 a 0 A gente tá focado no campeonato, né Vemos treinando E também em busca do título Acho que a gente jogou bem essa partida Pegamos um time também bem formado E vamos pra cima Falar aqui com a Ju rapidinho Ju, muito elogiada durante toda a transmissão aí pela situação O que você falasse ali O que faltou pra equipe do Medicina hoje Conseguir atacar também, né A equipe que ficou muito na defensiva A gente acabou de voltar dos Jogos Universitários E a gente tá ainda se readaptando Tá faltando gente Já saiu gente nova Que tá se formando agora no final do ano E tá tudo se adaptando tudo de novo E tá tudo se adaptando tudo de novo